A nossa preocupação inicial foi na assistência aos acidentados. A Secretaria da Saúde, a secretária se fez presente nos dois hospitais que acolheram os acidentados e agora a nossa primeira providência foi nos disornar até aqui, ver a dimensão do acidente, que é lamentável, é chocante, mas já ao entrar aqui determinamos a direção do Coutinho de Almas, o fechamento do parque até um levantamento geral, não apenas do que provocou o acidente, mas também de todos os pequenos que estão funcionando. Feito esse levantamento, nós esperamos colocar em funcionamento novamente o parque do Tirama. É lamentável, quero solidarizar-me com as famílias e os acidentados. Nós estaremos prestando toda a assistência necessária para socorrê-los e, ao mesmo tempo, ocorrer. Lamentamos porque há quase 50 anos, há quase meio século, inauguramos esse parque e, lamentavelmente, agora, quase ao comemorar meio século ocorreu esse acidente. Nós estamos certos de que as providências serão tomadas e não vamos permitir que mais um acidente como este venha a ocorrer. Esse brinquedo está aqui desde o começo da abertura. Prefeito. Não faz, bicho. Não dá não, dá não. Eu estou ao vivo aqui. Temos que, permanentemente, eu estar presente acompanhando os possíveis desgastes, as possíveis falhas para não ocorrer mais. Foi o primeiro acidente ocorrido em quase meio século. Lamentamos, choramos o que aconteceu, o sofrimento dessas famílias, mas não vamos permitir que venha ocorrer de novo um acidente. Ninguém sabe o porquê esse acidente ocorreu nesse brinquedo que todos consideravam extremamente seguro. Esse brinquedo está aqui dentro da abertura do parque, prefeito? Chegou. Bem, nós vamos, após esse levantamento, uma vistoria completa em todos os brinquedos, nós vamos reabrir. O tirama não pode ficar fechado, mas tem que se fechar para que se faça um levantamento realmente profundo e que evite novos acidentes aí pelo futuro. A prefeitura tinha conhecimento. Não. 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 développement. A locomotiva veio dos Estados Unidos, os trilhos vieram da Alemanha, então tudo na época foi importado. Para se ter uma ideia, faltavam sete dias para a inauguração do parque, seria inaugurado no dia 24 de outubro de 1969, no dia 17 de outubro eu fui cassado pela ditadura, mas 90 dias depois, o prefeito que me sucedeu, quer dizer, abriu o parque e está aberto até hoje. Ele faz parte da vida da população, hoje mais de 50% dos adultos de Goiânia passaram pelo parque, aqui encontraram o ambiente para o relacionamento, porque o que me inspirou a construir o Mutirama é que naquela época as famílias mais bem situadas economicamente tinham as ações dos clubes, então grande parte da população de Goiânia viviam nos clubes, os filhos dos trabalhadores, dos pobres, dos operários não tinham onde ir e eu senti aquilo, falei, tenho que construir, aqui um parque, um ambiente, onde o filho do operário cresça, relacionando com o filho do patrão, onde o filho do soldado cresça, relacionando com o filho do coronel, onde as crianças cresçam em harmonia umas com as outras de todas as camadas sociais. E eu tenho certeza de que o Mutirama correspondeu àquele sentimento nosso de quase 50%, quase prevê. Hoje o Ministério Público tratou esse acidente como uma tragédia anunciada, porque já são quatro ações investigando questões como, por exemplo, segurança. Como a Prefeitura tem tratado o assunto com essas polêmicas judiciais? Bom, desde que assumimos a Prefeitura, há seis meses nós provocamos muitas mudanças, determinamos que se fizesse numa vistoria completa aqui nos brinquedos, lamentavelmente ocorreu isso, mas nós vamos, se Deus quiser, superar esse momento de choque, momento de decepção, e vamos fazer com que o Parque Mutirama volte, quem sabe com mais vigor, proporcionando aqui momentos agradáveis à população, como tem a condição. O senhor defende a interdição? Não defendo não, eu interditei. Cheguei aqui, a primeira ordem que dei, eu vi ainda brinquedos funcionando, determinei que feche imediatamente para que seja feita uma revisão. Porque se ocorreu com um, pode ocorrer com outro brinquedo. Foi um erro manter aberto o parque no resto do dia, prefeito? Não, mas isso é questão de horas, eu estava preocupado com o atendimento das vítimas. Felizmente estão todas atendidas, dois casos mais graves, mas estão sob os cuidados dos profissionais da saúde. Tem um responsável pelos brinquedos, um engenheiro responsável pelos brinquedos aqui no parque? Não, tem o técnico que diariamente faz revisão, tem aí o histórico dessas inspeções, revisões diariamente. Prefeito, agora teve aquela operação, a galera desviava dinheiro, agora mais essa situação. Você vai fazer uma auditoria, vai realmente devassar aqui tudo o que acontece no trânsito? Não, a auditoria tem sido feita, a nova diretoria tem feito um levantamento, o Ministério Público, a Justiça está cuidando disso, a polícia. Nós temos que superar esses momentos, essas dificuldades que eu quero que sejam passageiros. Prefeito, todo mundo apontando o brinquedo ser bastante antigo, ter passado por uma reciclagem de uma empresa questionada pelo Ministério Público, não ter habilitação técnica. Esses brinquedos, o senhor tem noção de que ano que esse brinquedo é, se ele poderia realmente estar funcionando? Eu não tenho essa informação, porque desde a sua inauguração, o Butirama foi recebendo novos instrumentos, novos brinquedos, quer dizer, foi sendo ampliado. Mas tudo isso era levantado. O senhor defende a formação de novos brinquedos, a substituição? Bem, eu sempre quis no Butirama, a altura dos anseios da população. É aquilo que eu acabei de dizer aqui. O Butirama faz parte da história da população de Goiânia, que viveu aqui, aqui se fez amigos, com crianças, quando jovens, com momentos de encontros, de forma que a vida evolui. A ciência e a tecnologia se desenvolvem assustadoramente a cada ano. E nós temos que acompanhar esse desenvolvimento no Butirama e em todos os instrumentos que fazem parte da vida da população. Então é isso, coletiva do prefeito Iriz Rezende falando sobre um acidente movendo brinquedo. Que nada foi passado oficialmente pra gente. Olha, de momento eles não me deram explicação. Quer dizer, houve como ter um impacto, até emocional, que é um outro rito. Mas ninguém agora, nessas duas horas, três horas, foram capazes de... Por que aconteceu um eixo tão forte, viu, se deslocar e ocorrer esse acidente? Fechado então o parque por tempo determinado? Até que se faça um levantamento completo, para que não venha ocorrer um novo acidente. O pessoal, mais detalhes sobre... O pessoal, mais detalhes sobre...